Oi, telemundo! Seguinte, se não fosse pra me iludir, eu não pedia nem pro Gasson trazer um outro copo. E assim, gente, esses dias eu tava aqui, sabe, sentado, me iludindo, aí eu falei assim, eu vou gravar um feed porque eu não vou me iludir sozinha. O fato, gente, é que Cameron, elas são as blogueirinhas que você mais respeita, são sim. E elas combinam em tudo, negam, negam a existência de Cameron e negam. Lauren nega, desculpa, tô meio tuberculoso. Mas elas negam e assim, a sincronia fala por si. Como, por exemplo, a Camilinha que estava aí andando de boa com seu mamacacão e tirando foco com os fãs aí de macacão. Só que aí a Lauren, no negócio do, 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 negócio do single novo, das fotos do single, tava o quê? Com o macacão também. Ah, Luiz, mas isso aí é negócio da moda, que tá em alta agora usar macacão. Isso é o que você acredita e manda que você é. E muitos acreditam nisso. Pessoas legais, fatos, como eu, maravilhosos, não acreditam nisso. Acreditam que estão de sincronia aí, negócio de blogueirinhas. É Cameron, é Cameron. Ou vocês não lembram que a Lauren tava aí usando o negócio de um casaco aí de pele? Que provavelmente não é de animal, né? O negócio aí deve ser sintético. Porque ela é esse negócio ativista, né? Negócio de ligada aí nos Paranaui. Não ia usar. Negócio de bicho de verdade, não ia usar. Mas o negócio não é esse. O problema não é esse. Porque Camilinha, recentemente, fez um negócio aí de uma campanha aí e postou uma foto também. Com um negócio de pele também. Quer dizer, é pele com pele ali, ó. Cameron, é Cameron. Aff, mas a Camilinha tá sendo paga pra isso. Por isso que ela usou. Isso é o que você, mundinho, acredita. Pessoas legais, pessoas maravilhosas como eu, acredita que não. Acredita que ela uniu o útil ao agradável. Além de ter ganhado dinheiro, ainda fez a sincronia ali com o amor dela. Mas outra coisa que me deixou intrigado, gente, foi a Lauren chupando. E tipo, calma, calma, que ela tava só chupando o negócio aí de uma colher aí, o negócio de um sorvete. Mas aí as pessoas estavam olhando aí pro negócio da barriga dela que tava meio avantajada. E tão dizendo que ela tava grave. Isso me lembra o quê? Me lembra aquele meme famoso da Camilinha dizendo Ah, a minha menstruação atrasou. Mas eu lembrei que eu sou sapadão. Ah, quer dizer, gente, até nisso o Cameron tá ligado. Você tá me entendendo? Tá aí introduzido. Porque é um negócio que não tinha nada a ver com a Camilinha. Você tá me entendendo? A gente já introduz o negócio de uma Camilinha aí na Lauren. Ai, que maravilha. Mas a gente já introduz a história e já se torna uma história Cameron. Um negócio que seria de uma gravidez. Mas eu não entendi também essa ligação de gravidez. Só porque a Lauren tava com a barriga avantajada. Você tá me entendendo? Porque assim, eu vivo botando a colher na boca. Ficou chupando a colher. Quando eu vou tomar um sorvete. E tem uma barriga avantajada. E minha mãe, ninguém nunca disse que eu tô prêmio. Né? Minha mãe, por via da dúvida, diz que eu tô com um negócio de verme. Mas assim, não tem como confirmar. Não tem como confirmar até fazer os devidos exames. Junto com esse fato da Lauren estar grávida. Tem gente também, vira e mexe, né? Tem uns imundos que vem com esse negócio da Lauren com aquele tia idola, né? Tá idola. Enfim, não sei falar o nome dele. Mas não importa também. Que não vai mudar a minha vida. Só sei que vira e mexe o pessoal vem com essa história. Ah, eles tão namorando, tão se pegando. Tão aí, negócio do vucu-vucu. Quer dizer, gente, vocês tão comendo o quê? Porque, né, no café da manhã, tá dizendo assim. Ah, comendo um negócio no café da manhã, meu filho. Vem comer. Aí sua mãe pica cocô de pomba pra você pro começo, imunda. Tá comendo cocô pra poder dizer um negócio desse? Porque não tá tendo nada disso. Ontem até teve o aniversário da Normani. Ontem, pelo Pelas Fontes, disseram até que a Lauren e esse tia idola tava lá na área de fumantes. Quer dizer, são parceiros do crack. Você tá me entendendo? Se aquele moço de São Paulo tá atirando na pessoa da crackolândia, duvido de não tirar os dois. Tá lá também. Duvido. Tá lá também. Se procurar direto, tá. Quer dizer, eu queria, eu preferia que ela estivesse fumando com quem? Com um negócio de um zen. Um negócio de um ui. Não é verdade? Queria, preferia. Mas, assim, não sou eu que vou escolher as amizades, né? Porque Lauren tem esse perpode pra amizade, mas, enfim, não vou entrar aqui nessas questões. Outra coisa que me fez ficar ligado esses dias, sabe, falei assim, eu vou me iludir com isso. Aí, vou me iludir, foi a Lauren com esse snap de negócio de círculo. E aí a Camirinha depois fez a apresentação naquele negócio de círculo, vários círculos. Quer dizer, tava ligado. Ou a Lauren tava querendo dizer a gente, ó, gente, um snip, um negócio assim, um trailer do que vai ser a apresentação da Camirinha. Ou então elas estavam dizendo onde é que as Camerines, tipo, tá todo mundo no buraco. Então isso aí já tá ligando aí todo mundo. O buraco que as Camerines estão. Mas assim, gente, agora, um negócio sério agora, um momento mais sério. Não queria nem dizer nada, sabe? Não queria mostrar isso. Mas assim, vocês sabem que eu tenho que ter imparcialidade, né? Tem que ser imparcial. Tem que mostrar os fatos aí, né? E aí muitas antes vêm aqui e dizem Ah, mas você não mostra isso. Isso a Globo não mostra. Isso você não mostra. Quer dizer, e eu vou ter que mostrar. Que é o negócio aí de uma Lauren, né? Rejeitando aí a mão de uma Camilinha. Infelizmente, eu vou ter que mostrar. Bosta o vídeo aí. Querido diário. Está começando uma nova era na Fifth Harmony. E eu já estou fazendo as minhas macumbinhas para o hino novo Down e Tar. A Manny Diário fez aniversário ontem. Mas eu me recuso a achar que ela está ficando velha. Velha. É a cara das antes. Depois daquela marmota de Satanás que foi o Dance with Stars eu espero que a Manny não se misture mais com aquela gentalha. A cara das minhas meninas resume o que eu senti. Ali Bolinho Tão triste com a injustiça Por falar em Ali Diário Ela está vindo para o Brasil dia 2 e eu tenho uma super oportunidade para ir mas preciso de ajuda me ajuda Talvez dê errado e eu chore Talvez dê certo e eu realize o sonho Só assim Diário para morrer em paz Por falar em Ali também Ela no ensaio que as meninas fizeram Estava maior do que as outras Que marmota de Satanás é essa Diário? Eles querem enganar a quem? Todos nós sabemos Que ela estava em cima de um caixote Olha Diário Eu não digo é nada da Lauren dando RT em coisas dela com a Normani Depois as pessoas começam a chipar e ela vai dizer que não é real e que isso nunca existiu Se bem que eu bem sei porque ela deu RT naquilo No mais segue normal Diário Eu ainda continuo sofrendo por Cameron e continuo me iludindo com sapatão bissexual XOXO Gossip Girl Bom gente mas agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam disso tudo essas primeiras ilusões aí essas primeiras sincronias de Cameron sabe? Essas roupas esses snaps sabe? É coincidência mesmo? Eu estou ficando maluco Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo Comenta também o que vocês acham que vai ser aí Down, né? Nova música das meninas Comenta aí sobre o nível da Money Comenta aí sobre Bolinho Ali E sim gente é verdade hein Se você não viu ainda o vídeo falando sobre o show da Ali que eu posso talvez ir Vou deixar o link aí na descrição pra vocês assistirem E saber como vocês podem ajudar A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Estava escrito Esse amor de Cameron Eu sei que estava escrito E para de chipar Viado Eu não consigo Porque essas sapatas Acabam comigo Estava escrito Camis da Lolo Eu sei que estava escrito E as duas se pegam Mesmo que escondido E elas fazem isso Pra acabar comigo Camis nunca ficou com o chão E nem o Alce Marrone Laurie nunca pegou o prédio Na minha terra isso tem outro nome E pra você